Outro conceito importante que eu queria te passar aqui, antes da gente entrar no plano efetivamente de segurança da informação, é esse fluxo de tomada de decisão dentro da organização. Então dá uma olhada aqui, você vai ver que isso daqui vai formar uma ampulheta, mas começa lá em cima, no nível executivo, vamos dizer assim. O foco aqui é o risco organizacional, é a galera lá que está preocupada com a tal continuidade de negócios efetivamente. Está preocupado ali com o impacto do risco ali para o negócio. E aí essa turma aqui, que está nesse nível executivo, é que transmite lá as prioridades da missão, a prova, a seleção ali, o nível de implementação que a gente vai fazer de segurança da informação, orienta as decisões de risco. Então vai sair daqui, dessa turma, dessas discussões aqui, desses cabeçudos, vocês aí, vai sair aqui. A prioridade da missão, então ok, o que a gente tem que priorizar? O que vai dar mais impacto para a organização? O apetite ao risco, tem empresas que tem mais, tem empresas que tem menos, tem empresas que tem o apetite zero ao risco. Então ela vai proteger o máximo possível que ela tiver, ela só vai entrar numa jogada se ela tiver um nível de segurança, segurança corporativa, não estou nem falando de segurança cibernética, mas se ela tiver um nível de segurança corporativo muito alto. Então o nível ali de apetite ao risco e qual é o orçamento também. O orçamento é importante, o orçamento que vai estar dedicado, que a gente pode considerar ali para poder tomar as nossas ações. Beleza, aí vem o próximo passo, que é no nível de negócio, no nível de processo. Então é quem efetivamente vai colocar a mão na massa. Muitas vezes é só aqui que a equipe, que a TI se envolve. Às vezes a TI está ali no nível executivo, às vezes não. Às vezes a TI se envolve aqui no nível de negócio, no nível de processo. Então aí sim a gente vai olhar, o foco é o gerenciamento do risco na infraestrutura crítica. Então é o que a gente vai olhar efetivamente e falar assim, opa legal, o negócio já me deu uma direção ali do que eu tenho que priorizar. Quais são as expectativas de negócio, apetite a risco, que orçamento eu tenho e tal. Beleza. E aí a gente vai trabalhar lá os níveis de implementação. Vai definir, vai fazer as avaliações que a gente tem que fazer com relação a gaps. Então o que eu tenho que melhorar efetivamente no meu ambiente aqui de tecnologia para poder atender lá essas prioridades aqui, para poder atender o apetite a risco aqui da empresa, se ele é alto ou baixo e tal. E aí isso daqui retroalimenta ali aquela matriz de impacto e probabilidade, olha só, né? As mudanças em riscos lá atuais e futuro, tá? E isso volta lá para os executivos. Por quê? Pode ser que a gente identificou aqui nessa camada tática, né? Nessa camada aqui intermediária, a gente identificou vulnerabilidades ali, ou identificou gaps lá com relação à tecnologia que o nível executivo não tinha a menor noção. Na verdade isso é o que mais acontece, tá? Então por isso que essa retroalimentação é mega importante, porque às vezes vem ali uma definição de apetite a risco, de prioridade e tal e de orçamento que não condiz com a realidade. Então a gente precisa trazer isso de volta lá para o nível executivo da organização, tá? Aí a gente desce aqui, vem efetivamente para as avaliações da infraestrutura. Então a gente vai meter a mão na massa, efetivamente, né? Para fazer tanto a implementação, as implementações na verdade, né? Do que foi definido. Então no nível tático aqui, a gente definiu o que eu preciso proteger, né? Quais daquelas tecnologias que eu vou utilizar e tal. E aí eu venho aqui embaixo para o nível de implementação, efetivamente para proteger lá a infraestrutura. Como é que eu vou identificar? Como é que eu vou recuperar? Como é que eu vou tal, 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 tal. Implemento lá tudo o que a gente definiu, tá? E aí tem um processo ativo aqui de monitoramento dessas mudanças, de monitoramento das vulnerabilidades, de monitoramento das ameaças, de monitoramento dos ativos. Então se entrou algum ativo novo na organização, seja ativo de informação, seja ativo de tecnologia, Servidor, hardware ali, equipamento mesmo, software, enfim, o que é ativo, né? Então a gente vai monitorar essas mudanças aqui, né? O progresso dessas mudanças e vou retroalimentar ali o nível tático que vai fazer ali uma gestão integrada com relação a objetivos da empresa e tal, retroalimenta lá o nível executivo, tá? E aí isso daqui flui. Quando eu tenho a informação fluindo dessa forma, né? E todos os níveis aqui envolvidos com as camadas ali de segurança da informação, a gente consegue gerenciar os riscos de uma forma muito mais eficiente. Gente, você vai ver, eu vou falar na próxima aula pra você sobre um projeto, uma consultoria que a gente faz aqui na Estrat, que chama Quick Scan, né? E a gente até transformou essa consultoria aqui também num conteúdo, né? Num método lá, num programa que pode ser seguido por outras empresas. E você vai ver que ele endereça exatamente isso, assim. Então no método Quick Scan, a gente vai... Ele trabalha nas duas camadas, né? Então primeiro ele olha pra cima pra entender ali os direcionamentos do negócio, e depois ele olha pra baixo pra poder direcionar os projetos que vão ser implementados lá. Eu tô falando disso porque a próxima aula que eu vou te falar aqui é baseada no método Quick Scan, tá? Pra você entender como que a gente faz essa análise aqui, como que a gente sai do outro lado com esse portfólio. A única coisa que não entra, por exemplo, num projeto como o do método Quick Scan é implementar efetivamente o que foi sugerido ali. A gente também implementa aqui na Strat, né? Mas não é escopo ali de um projeto como esse. Um projeto como esse entenda que ele fica ali naquele nível tático ali, né? Ele olha pra cima, ele olha pra baixo, só que ele tá naquele nível tático de definir dado o orçamento que eu tenho, dado as premissas de negócio, dado as restrições que eu tenho, o que eu tenho que estruturar lá embaixo de projeto pra poder adequar.